Toda produzida, jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra perder a linha Me chama pra dançar, eu não tô aguentando Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da pantera, cor de rosa, pra quê? Pada, 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 pra dar o que falar Pada, 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 pra dar o que falar Toda produzida, jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida Me chama pra dançar, eu não tô aguentando Ela tá provocando o Munhoz e o Mariano Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da pantera, cor de rosa, pra quê? Pada, 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 pra dar o que falar Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa Se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta Pada, 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 pra dar o que falar Pada, 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 pada